O Brumadense chega em sua quarta rodada e a disputa está boa. Neste domingo, trinta e um de março, em campo, Boleiros e Vitória. Mais um jogão de bola pro campeonato Brumadense de futebol dois mil e dezenove. Boleiros e Vitória. Neste domingo, duas da tarde, no Gilbertão. Todos estão convocados a comparecer motivados por um ideal. Ideal. Torcer. Boleiros e Vitória. Neste domingo, duas da tarde, no Gilbertão. Brumadense de futebol dois mil e dezenove. Emoção de sobra. Alegria que não falta. Realização Prefeitura de Brumado e Secretaria Municipal de Educação. Esporte, cultura e lazer. Realização Prefeitura de Brumadense de futebol dois mil e dezenove. Realização Prefeitura de Brumadense de futebol dois mil e dezenove. Realização Prefeitura de Brumadense de futebol dois mil e dezenove. Realização Prefeitura de Brumadense de futebol dois mil e dezenove.